A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem e o mundo racional. Por meio da energia racional que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo, desencanto, imunização racional. Vol. 317 do histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem e para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. Nem o animal racional e nem o animal irracional e nem o vegetal. Porque fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural, materializado na categoria de bicho racional. E que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a naturalização de transformações. Primeira mensagem. O caranguejo e o porco e o lírio vivem na lama. Se tirar esses bichos e esses vegetais da lama, eles perdem o direito de viver. E assim são as plantas que vivem em cima das pedras. Se tirar das pedras, elas perdem o direito de viver. E assim são todos que aí estão, que o natural é de energia e no natural são eternos. Perderam o direito de viver, porque estão imaterializados fora do seu estado natural. Como verdadeiros parasitas, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Explorando a natureza de uma infinidade de modos e maneiras sem saber o porquê dela. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural e que ninguém tem o direito de viver. E pensador nenhum, nem imaginador nenhum, sabia disto. Por que não sabiam? Por que são feitos por essas duas energias do chão, elétrico e magnético? Essas duas energias do chão, transformadas em líquido que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto elétrico e magnético, e por estar fora do seu verdadeiro estado natural que é de energia, é que ninguém tem o direito de viver. Vivendo aí como verdadeiros parasitas monstruosos, com liberdade de fazerem o que entendem, e por causa da liberdade, que no meio dos puros, limpos e perfeitos não há coação de liberdade. E por fazerem uso da liberdade, é que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, fazendo uso do livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades, pela liberdade que todos têm o direito de usar. E por causa da liberdade é que se transformaram e se deformaram e poluíram-se desta maneira. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade. A liberdade tem limite, que nós temos o direito de viver, depois de ser energia de vida eterna. Eterna por quê? Porque estávamos fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de energia, habitante do mundo racional e não de matéria. E é por isso que a matéria, aparentemente, tem muito valor e verdadeiramente não tem valor nenhum, porque tudo e todos termina em nada. Para ver que o valor da matéria nada é e o verdadeiro estado de energia tudo é. Hoje todos estudando a cultura racional com persistência para tratar de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pelo verdadeiro Deus e a natureza e a energia racional que está comandando a natureza, voltam ao seu estado natural que é no mundo racional. E por estar no seu verdadeiro estado natural, são eternos. Porque o verdadeiro estado natural de todos são de eternos. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, aí materializados é que ninguém tem o direito de viver. O natural do peixe é viver dentro d'água. Tirou ele fora da água, ele perde o direito de viver, porque está fora do seu estado natural que é dentro d'água. Assim são todos que aí estão. O verdadeiro estado natural de todos é de energia e não de matéria. E por estarem fora do seu estado natural que é de energia, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver e ser sofredor e mortal. E assim é o esquimó. Tirando ele do gelo, botando ele num clima quente, ele sai fora do seu verdadeiro estado natural e perde o direito de viver. E assim são as plantas do clima frio, não podem viver em clima quente porque perde o direito de viver. Assim como as plantas do clima quente, não pode viver no clima frio, perde o direito de viver. E assim são todos que aí estão. O natural é de energia e não de matéria. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. Por isso são condenados a sofrer e condenados à morte. E pensador e imaginador nenhum sabia o porquê não sabia. Não sabia o porquê são assim. Desconheciam a causa de serem assim por não terem o direito de viver. O pensamento e a imaginação são do chão. O pensamento é a energia elétrica. E a imaginação é a energia magnética. Por isso ninguém sabia dizer o porquê que a mecânica material existia, como ninguém sabia dizer o porquê que a mecânica celeste existia, por estarem vivendo fora do seu estado natural. E por estarem vivendo fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tinha o direito de viver por o estado natural de todos seres de energia e não de matéria. O estado natural de todos por serem energias são eternos. E fora do estado natural, materializados, não têm o direito de viver. E aí está a causa do porquê ninguém tem o direito de viver porque não há efeito sem causa. Os pensadores e imaginadores nunca puderam atinar com isto, porque se tornaram materialistas. Para o pensador e imaginador, a matéria estava acima de tudo. Por quê? Porque todos viviam desconhecidos de si mesmo e por isso ninguém conhecia o seu verdadeiro estado natural. E aí nesta classe de animal racional, nem assim os pensadores davam por ela que eram de raça racional. E agora está aí na terra, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por serem de raça racional, estão aí nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. E ninguém nesta classe dava por ela. E por isso tinham uma vida de matéria como se fosse essa mesma, sem saber dizer por que sofri, sem saber dizer por que morria, sem saber dizer por que esta galáxia até resistia, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E viviam todos em contradição consigo mesmo, porque diziam que a vida era essa mesma e ninguém se conformava com o sofrimento nem com a morte. Uma contradição berrante. Ninguém se conformava em perder seus entes queridos, como ninguém se conformava em serem destruídos pelo sofrimento. Por quê? Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia dizer o porquê a vida era assim. Ninguém sabia dizer o porquê não tinha direito de viver. Por pensar e imaginar que a vida é essa mesma. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo. Esta vida embusteira era tão grosseira que ninguém sabia o porquê pensava e imaginava. E de tão grosseira que era, ninguém sabia o porquê ninguém tinha o direito de viver. Hoje, aos poucos, em doses homeopáticas, é que estão sabendo o porquê. Porque a verdade das verdades tinha que ser dada como conta-gotas a todos os pensadores. Hoje é que estão conhecendo o seu verdadeiro estado natural e o porquê deixaram o seu verdadeiro estado natural e se deformaram e se transformaram em animal racional. Hoje é que estão sabendo o porquê disso tudo, porquê estão passando a se conhecer. Para ver o quanto o imaginador e o pensador era atrasado, era atrasadíssimo. Por pensar que a vida era essa mesma e ninguém se conformava com ela por ninguém se conformar com o sofrimento negro à morte. Hoje é que estão vendo o grande atraso dos pensadores e imaginadores. O grande atraso das aparências. O grande atraso em serem materialistas. O grande atraso dessa infinidade de filosofias. O grande atraso do pensamento, dos ideais e ideias de ideologias criadas pelo pensamento. Porque todos pensavam e não sabiam quem era o pensamento. Todos imaginavam e ninguém sabia quem era a imaginação. Hoje é que estão vendo que o pensamento não foi feito para acertar. Que há milhões de milênios todos procurando acertar e sempre por acertar e por não conseguir acertar, triplicando o sofrimento de todos porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Se o pensamento fosse feito para acertar, há milhões de milênios todos vêm pensando e não existiria mais desacertos na vida dos pensadores. Mas, por os pensadores não saberem quem era o pensamento, procuravam de todas as formas, jeitos e maneiras o certo do pensamento que nunca existiu. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador for fazer uma viagem e acabar sendo destruído nessa viagem, o pensamento não avisa o pensador porque o pensamento é inimigo do pensador. O único amigo do pensador é o raciocínio porque o raciocínio evita os males do pensador. E por isso o raciocínio é o dono da vida do pensador. E só o dono da vida, que é o raciocínio, é que pode equilibrar todos os pensadores porque o raciocínio é o dono da vida. E só o dono da vida é que pode equilibrar a vida e fazer com que todos voltem ao seu verdadeiro estado natural que é de energia no mundo racional. Só o raciocínio por ser o dono da vida é que pode conduzir a vida para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional. E por estarem no seu verdadeiro estado natural, todos os corpos de energia são eternos por estarem no seu verdadeiro estado natural. E fora do seu estado natural, materializado, ninguém tem o direito de viver e por isso ninguém fica aí para a semente. Aí estão como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos por serem feitos por essas duas energias do chão elétrico e magnético. Hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim chegou o fim da classe do animal racional. Até que enfim vamos deixar de ser assim porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. porque somos de raça racional e não de raça de animal racional. Como animal racional estamos fora do nosso verdadeiro estado natural e por isso não temos o direito de viver porque o nosso verdadeiro estado natural é de energia no mundo racional. E essa energia é a causa da máquina do raciocínio e por ela ser a causa da máquina do raciocínio ela aí está materializada em forma de máquina do raciocínio. E agora o verdadeiro Deus que é uma energia superior a todas as energias que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e a natureza e a energia racional estão tratando de desmaterializar esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Para depois que essa energia estiver desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no mundo racional. E por estar no seu verdadeiro estado natural tem vida eterna. E termina que na Terra a classe de animal racional por a dona da vida que é a energia que está materializada ser desmaterializada e já permanecer no seu estado natural que é o mundo racional. E por serem filhos do verdadeiro Deus é que todos têm raciocínio porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias do habitante do primeiro mundo o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal de origem racional e todos agora na fase racional de volta para o seu verdadeiro estado natural. Terminando assim a vida do pensamento e da imaginação por quê? Porque todos passaram a se conhecer e por se conhecer todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. E por conhecer o seu verdadeiro estado natural todos que passaram a se conhecer querem voltar para ele. Porque no seu estado natural por ser natural todos são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando com persistência a cultura racional porque sabem que tem três potências três poderes tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializadas por essas três potências está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural essa energia que é o mundo racional. e por estar no seu verdadeiro estado natural todos são de vida eterna. E é por isso que muitos não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. A não ser com as coisas de importância que é o trabalho para a sua sobrevivência. O trabalho é do magnético é dessa mecânica material. Por isso o trabalho é material. E muitos acabam sendo destruídos pelo trabalho por o trabalho ser magnético puro. O progresso da matéria é o progresso artificial. O progresso dessa mecânica material que por estarem fora do seu estado natural ninguém tem o direito de viver. E por isso por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo ninguém sabia porque morria ninguém sabia porque sofria por estar vivendo desconhecidos de si mesmo ninguém sabia porque ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com persistência para que essas três potências desmaterializem a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois desta energia desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural que é o mundo racional. e terminando nesta galáxia Terra a classe de pensador e imaginador a classe do animal racional por a dona da vida que é a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio já ter se retirado para o seu verdadeiro estado natural que é o mundo racional e assim termina aqui na Terra a classe do animal racional só fica na Terra a classe do animal irracional que depois que passar mais sete eternidades esta classe do irracional se transformará para o seu verdadeiro estado natural por essa classe ser de origem racional por se tratar de uma deformação racional então com mais sete eternidades virá a transformação dessa deformação para o seu verdadeiro estado natural por quê? porque a natureza é de transformações e para transformar tudo e todos para o seu verdadeiro estado natural esta é a causa da natureza ser de transformações mas os que estão na classe do irracional ainda passaram sete eternidades para depois de sete eternidades haver a transformação para o seu verdadeiro estado natural por ser tudo de origem racional cada eternidade é muito longa parece que nunca mais vai se acabar e por isso os pensadores e imaginadores pensavam que a vida era essa mesma por já ter passado uma infinidade de eternidades por já ter passado 21 eternidades então os pensadores e imaginadores julgavam que a vida era essa mesma porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e por há milhões de milênios todos virem pensando os pensadores pensavam que a vida era essa mesma hoje todos que já passaram a se conhecer é que estão vendo e sabendo que a vida verdadeira é tão diferente desta porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e no verdadeiro estado natural por ser natural são eternos e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural e que ninguém tem o direito de viver hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de puros limpos e perfeitos com seu progresso de pureza e por serem puros limpos e perfeitos estarem no seu verdadeiro estado natural são eternos e não mortais e hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios nem despedas nem tempo nem hora nem chuva nem sol nem distância para levar essa grande mensagem do verdadeiro Deus a todos que ainda estão sonhando com o pensamento e a imaginação vivendo de aparências por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo todos aí dentro deste inferno que é a vida de matéria sem saber o porquê dela e por isso aí nesta categoria de bicho racional dividido em duas classes racional e irracional e por estarem nesta categoria de bicho racional e que vivem como bichos uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros vivem igualmente a um bicho por viver desconhecido de si mesmo a categoria é a causa da classe porque não é feito sem causa todo bicho pensa e imagina sem saber porque pensa e sem saber porque imagina porque se soubesse quem é o pensamento e a imaginação e quem é o raciocínio não mais pensava nem imaginava somente raciocinava porque no raciocínio está o tudo da vida eterna e no pensamento está o nada por isso todos terminam em nada sem saber por que por estarem vivendo sem se conhecer e por isso quanto mais sofre mas tem que sofrer quanto mais pena mas tem que penar por estarem vivendo desconhecido de si mesmo e por estarem vivendo desconhecido de si mesmo não sabem quem é o pensamento não sabem quem é a imaginação não sabem quem é o raciocínio os de todos que passaram a se conhecer diz é verdade se não fosse vir na terra um habitante com um raciocínio já desenvolvido nos trazer essa grande mensagem do verdadeiro Deus a humanidade estaria perdida por que? por causa do progresso da degeneração que para minguados todos vão e que pelo progresso da degeneração vinha a extinção da classe do animal racional e todos iriam se transformar porque a natureza é de transformações em animal irracional veio então um habitante do mundo racional na terra com o raciocínio já desenvolvido se materializar como o bicho do chão fazendo o que todos os bichos fazem e vivendo como o bicho mas num bicho diferente porque já tem o raciocínio desenvolvido e por isso trouxe com ele a cultura do desenvolvimento do raciocínio porque é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias do habitante do primeiro mundo o mundo racional para ver se não vem na terra um habitante do mundo racional com raciocínio desenvolvido todos só pensavam e imaginavam por serem feitos por essas duas de energia do chão elétrico e magnético pensamento e imaginação se não fosse um habitante aí do chão se fosse um habitante aí do chão só pensava e imaginava mas por ser um habitante do primeiro mundo o mundo racional é que veio a terra se materializar como bicho para a salvação da bicharada do chão porque bicho pensa e imagina e por isso todos os bichos pensam e por isso o irracional pensa na fêmea e a fêmea pensa no macho cada qual com seu modo de entender porque cada qual na sua classe o bicho racional pensa e imagina e fala e cada bicho se entende dentro de suas classes hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se não é o racional superior da terra a humanidade estaria perdida porque pelo progresso da degeneração vinha a extinção do animal racional e todos iriam se transformar na classe de irracional por estarem na categoria de bicho racional se transformariam para a classe de bicho irracional os todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim vamos deixar de ser animal racional porque agora sabemos e conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele estamos animados e animadíssimos em desenvolver o nosso raciocínio porque sabemos que tem três potências ajudando a desenvolver o nosso raciocínio o nosso raciocínio desta forma será desenvolvido muito rápido muito mais depressa do que podemos raciocinar porque a primeira potência é o verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias do habitante do primeiro mundo o mundo racional que está nos ajudando a desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e a segunda potência é a natureza e a terceira potência é a energia racional que está comandando a natureza para ver que assim dentro de pouquíssimo tempo estamos com o nosso raciocínio desenvolvido e desmaterializado e voltando ao nosso verdadeiro estado natural muito mais ligeiro do que podemos raciocinar porque a fase racional é a fase do verdadeiro Deus e ninguém mais do que o verdadeiro Deus que está tratando de desenvolver o nosso raciocínio e desmaterializá-lo e depois de desmaterializado estar pronto para voltar para o seu estado natural que é no mundo racional o primeiro mundo o mundo da verdadeira origem do animal que se deformou de origem racional hoje sim a animação de todos é muito grande porque estão vendo e estão sabendo que o verdadeiro Deus e a natureza e a energia racional estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos e desmaterializar esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que com a persistência dos estudantes da cultura racional num instante o raciocínio está desenvolvido e essa energia desmaterializada e voltando ao seu estado natural porque é o verdadeiro Deus que está tratando disso a natureza e a energia racional que está comandando a natureza com a persistência no estudo de cultura racional em pouquíssimo tempo estará desenvolvido o raciocínio de todos e desmaterializado e depois de desmaterializado está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional o mundo que deu causa a essa deformação racional e os causadores estão materializados em forma de máquina do raciocínio sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos e agora todos aflitos para voltar para o seu verdadeiro estado natural porque passaram a se conhecer e conheceram o seu verdadeiro estado natural e por isso hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com a vida do nada porque já perderam o tempo demais no tempo em que todos viviam desconhecidos de si mesmo hoje o tempo é pouco para tratar das coisas úteis que é o trabalho para sua sobrevivência hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade em que ponto a humanidade chegou de viver desconhecida de si mesmo o ponto mais ridículo da vida viver sem se conhecer existir sem saber dizer porque existe sofrer sem saber dizer porque sofre morrer sem saber dizer porque morre por estar vivendo desconhecido de si mesmo vivendo como bispo na categoria de bicho por isso todos os bichos pensam cada qual dentro de suas classes cada qual se entende dentro de suas classes e por isso ninguém sabia quem era o pensamento ninguém sabia quem era a imaginação a imaginação por o mal o mal puro a causa dos maus pensamento foi feito pela energia elétrica fogo puro e por isso todos só enxergam o poder de fogo fogo de dia que é o sol queimando e fogo de noite para poder os bichos enxergarem o fogo elétrico e para se alimentar a alimentação tinha que passar por dentro do inferno por dentro do fogo ser pronta pelo fogo para depois de pronta estar pronta para os bichos se alimentarem e é por isso que viviam como verdadeiros diabos em figura de gente uns contra os outros e destruindo uns aos outros como diabos em figura de gente o raciocínio une todas as famílias e toda a humanidade o pensamento divide e o que divide causa a discórdia discordando uns dos outros a discórdia causa os atritos os atritos causam os conflitos e por isso um brigueiro infernal entre todos porque o pensamento não foi feito para acertar se o pensamento fosse feito para acertar não haveria um desacerto na vida dos pensadores porque a fase do pensamento terminou em 1935 entrou na terra a fase do verdadeiro Deus a fase do desenvolvimento do raciocínio e de sua desmaterialização terminou a fase do pensamento e por ter terminado a fase do pensamento os pensadores perderam o direito de viver e por isso entrou a era do fogo a era do átomo a era atômica a era do fogo a era de salve-se quem puder e se puder todos sendo destruídos pelo fogo pelos desastres pelos desacertos do pensamento e da imaginação por isso por isso hoje todos que estão passando a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional com persistência para desmaterializá-lo o mais depressa possível porque passou a se conhecer sabe que a fase do pensamento terminou e por ter terminado a fase do pensamento a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza o pensamento de todos começou a enfraquecer e o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro causou essa falência moral, física e financeira causou essa liquidação moral, física e financeira e todo esse desequilíbrio causou o desrespeito o desrespeito causou a violência a violência causou o terror o terror causou as guerras e as guerras causaram essas mortandades e os pensadores por desconhecerem as causas de todos esses males procurando no pensamento de todas as formas de todos os jeitos e de todas as maneiras para solucionar todos esses males que vem destruindo a humanidade e ninguém encontrando a solução satisfatória no pensamento porque a fase do pensamento terminou em 1935 por ter entrado na natureza da fase do desenvolvimento do raciocínio e é por isso que os pensadores estão encontrando no pensamento dificuldades para a solução de todos esses males que vem destruindo a humanidade acabou a fase do pensamento os pensadores não tiveram condições de solucionar os males que vem destruindo a humanidade hoje todos todos têm que raciocinar porque no raciocínio encontrarão o equilíbrio da humanidade e a desmaterialização dessa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois dela desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural que é no mundo racional e assim termina aqui na terra esta classe do animal de raça racional por todos serem de origem racional e por isso está aí na terra a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por todos serem de raça racional e por todos serem de raça racional aí estão nesta classe de animal racional por todos serem de raça racional os todos que já passaram a se conhecer diz é verdade ninguém sentiu a fase do pensamento ter terminado por todos estarem vivendo artificialmente e quem vive artificialmente vive contra a natureza e quem vive contra a natureza não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza por estar vivendo contra a natureza mas sentiram que pelo comportamento da natureza a natureza mudou de fase sentiram porque foi bem visível a mudança do comportamento da natureza lugar que não chovia passou a chover lugar que não fazia seca passou a fazer seca lugar que não fazia frio passou a fazer frio de matar lugar que não fazia calor passou a fazer calor de matar então aí notaram bem que a natureza mudou de fase por ter mudado seu comportamento passaram a verificar que a natureza mudou de fase e ninguém sentiu isso em 1935 por todos estarem vivendo artificialmente quem vive artificialmente vive contra a natureza e por viver contra a natureza não teve condições de sentir as mudanças naturais da natureza hoje que estão vendo pelo comportamento da natureza que a natureza mudou de fase e ninguém sentiu por estarem vivendo contra ela hoje todos que passaram a se conhecer dizem é verdade viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe viver sem saber o porquê está aí vivendo assim vive toda a humanidade todos existem nesta vida e não sabem dizer o porquê existe porque desconhece a verdadeira causa da vida porque não há efeito sem causa e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desenvolver o raciocínio e a desmaterialização da energia que é a causa da máquina do raciocínio e por ser a causa da máquina do raciocínio é que está materializada em forma de máquina do raciocínio e hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para ter o equilíbrio correto certo para viver e de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas três potências que estão ajudando a desmaterializá-la depois de desmaterializada fica pronta para voltar ao seu estado natural que é no mundo racional e por estar no seu verdadeiro estado natural todos são eternos e assim hoje todos que já passaram a se conhecer que já viram que já sentiram que perderam tempo com a vida do nada ninguém tem mais tempo de perder tempo com a vida do nada porque já perderam tempo demais no tempo em que todos viviam desconhecidos de si mesmo hoje todos querem voltar para o seu estado natural e todos estão animados porque sabem que tem três potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e desmaterializar a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio o mais depressa possível para que ela volte para o seu verdadeiro estado natural e por estar no seu verdadeiro estado natural por ser natural todos são eternos fora do seu estado natural materializado daqui ninguém tem o direito de viver coisa nenhuma fora do seu verdadeiro estado natural é assim perde o direito de viver e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural ninguém tem o direito de viver pensador nenhum e imaginador nenhum sabia disto por não conhecer o seu verdadeiro estado natural por estar vivendo desconhecido de si mesmo por isso pensava que a vida era essa mesma sem saber o porquê da vida por viver desconhecido do porquê dela hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim passamos a nos conhecer porque somos assim e por que deixamos de viver no nosso verdadeiro estado natural porque hoje sabemos quem somos sabemos o porquê que assim somos sabemos de onde somos do mundo racional e que viemos do mundo racional e agora estamos de volta para o mundo racional que é o nosso verdadeiro estado natural e por ser o nosso verdadeiro estado natural lá somos eternos hoje passamos a saber porque somos assim e por que não temos o direito de viver porque estamos fora do nosso verdadeiro estado natural é a mesma coisa que tirar um esquimó ou um urso do gelo para um clima quente perde o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural o urso do gelo tirando ele do gelo e botando ele num clima quente ele perde o direito de viver porque está fora do seu estado natural e assim um peixe que vive dentro da água tirando ele de dentro da água ele perde o direito de viver e assim a humanidade por estar fora do seu verdadeiro estado natural essa é a causa de ninguém ter o direito de viver o verdadeiro estado natural é de energia habitante do mundo racional ficaram materializados perderam o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural e assim qualquer vegetal ou animal fora do seu estado natural perde o direito de viver é muito claro isto e muito compreensível isto não pode haver quem não entenda isto que fora do seu verdadeiro estado natural perde o direito de viver são muito positivos todos esses esclarecimentos transmitidos pelo verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo o mundo racional o mundo verdadeiro do estado natural do animal racional que por estar fora do seu estado natural não tem o direito de viver e assim são as plantas do clima frio não tem condições de viver no clima quente porque está fora do seu verdadeiro estado natural como as plantas do clima quente não tem condições de viver nos climas frios como a Sibéria e como nos polos que são completamente geladeiras ambulantes que são os icebergs para ver que ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural e por a humanidade estar fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver porque o natural de todos é de energia e não de matéria segunda lição do volume 317 do histórico na página 35 chegou o fim da classe do animal de origem racional porque aí está a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça saber como voltar para ele por todos serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional por serem de raça racional e assim chegou o fim da matéria porque na matéria tudo que tem princípio tem fim e tinha também que chegar o seu fim como chegou e aí está na cultura do verdadeiro deus racional superior que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo do mundo racional a verdadeira tábua de salvação do animal de origem racional segunda mensagem tudo que está fora do seu verdadeiro estado natural perde o direito de viver assim são os vegetais e os animais do gelo e os esquimóis que é um animal racional e por todos os seres humanos estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que também não tem o direito de viver porque o natural de todos é de energia habitante do mundo racional e que essa energia por ser a causa da máquina do raciocínio aí está materializada em forma de máquina do raciocínio e agora chegou a fase racional onde tem três potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos os estudantes da cultura do verdadeiro Deus a cultura racional que estão estudando com persistência e com a persistência em pouco tempo em pouquíssimo tempo estarão com seu raciocínio desenvolvido e essa energia desmaterializada e depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer e por isso ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada porque sabe que não adianta nada por tudo e todos terminarem em nada hoje todos só procuram as coisas de importância que é o trabalho para sua sobrevivência assim procedem todos que querem ver e sentir seu raciocínio desenvolvido e a desmaterialização da energia que está materializada depois de desmaterializada pronta para voltar ao seu estado natural e é isso que todos estudantes de cultura racional estão tratando de fazer porque ninguém aguenta mais viver fora do seu estado natural depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural quem é que vai deixar o seu verdadeiro estado natural de energia pura limpo e perfeito que por estar no seu verdadeiro estado natural são eternos quem vai deixar de ser eterno para continuar a ser mortal só mesmo os que se recusam a se conhecer por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias já sabe que todo fanático é bitolado fanatizados por suas ideias fanatizados por seus ideais fanatizados pelo seu idealismo só mesmo os que se recusam a se conhecer e que permanecem assim porque muitos acham que sabem muito outros acham que sabem demais outros pensam que não precisam de mais nada e outros pensam que a vida é do pensamento e da imaginação por viver desconhecido de si mesmo não conhecem a causa de sua existência neste mundo de matéria e se recusam a se conhecer sem saber porque existe esta vida de matéria por não conhecer o seu verdadeiro estado natural como todos que já passaram a se conhecer conhecem e todos que estão ligados nessas duas energias do chão elétrica e magnética pensamento e imaginação continua a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional e como bicho irracional é feito pela energia magnética do bicho irracional vai para o espaço botar chifre rabo e o garfão na mão correr toda a hierarquia do espaço depois que correr toda a hierarquia do espaço vai correr toda a hierarquia do chão tudo porque por se recusar a se conhecer sem saber quem é o pensamento sem saber quem é a imaginação e sem saber quem é o raciocínio vivendo como um bicho por estar vivendo o desconhecido de si mesmo e pensar que sabe muito e não sabe nada e por não saber nada não sabe porque termina em nada não sabe porque não tem o direito de viver e acha que sabe demais e acha que é inteligente demais e acha que é muito sabido e não sabe dizer o porquê não tem o direito de viver porque não sabem o porquê que assim é e o porquê todos assim são e quem são e de onde são e de onde vierem para onde vão e para onde irão por permanecer ligado nessas duas energias do chão continua a viver aí no chão em classes inferiores e por isso todos que já passaram a se conhecer tem muita pena desses ditos que vivem desconhecidos de si mesmo por isso não medem esforços nem sacrifícios nem despeda nem tempo nem hora nem chuva nem sobe nem distância para levar esta grande mensagem do verdadeiro Deus a todos que estão nos sonhos do pensamento estão no sonho dos seus ideais estão nos sonhos do seu idealismo estão nos sonhos de suas ideias estão nos sonhos dessa infinidade de filosofias feitas por essas duas máquinas de lapidação por não saber quem é o pensamento e a imaginação achando que o pensamento tudo é e vendo em si mesmo que nada é e por isso todos terminam em nada sem saber o porquê do nada sem saber quem é o pensamento se o pensamento fosse feito para acertar há milhões de milênios que todos vêm pensando e vinham todos certos há milhões de milênios mas por o pensamento não ser feito para acertar e sim para lapidar o pensador é que sempre viveram em desacertos em desacertos está até hoje porque o pensamento não foi feito para acertar e sim para lapidar os pensadores por isso quem pensa não sabe o porquê pensa quem imagina não sabe o porquê imagina tem o pensamento e a imaginação como uma coisa natural da natureza por não conhecer o porquê desta natureza deformada e por serem feitos por essas duas energias do chão elétrica e magnética pensamento e imaginação transformada em líquido que é o sêmen que se transformou nesse conjunto nesse conjunto de máquina elétrica e magnética por todos serem assim e viverem desconhecidos de si mesmo tem o pensamento e a imaginação como uma coisa natural da natureza sem saber dizer o porquê que a natureza é assim e o porquê que ninguém tem o direito de viver e o porquê todos são destruídos pelo desacerto do pensamento hoje todos que já passaram a se conhecer tem pena e muita pena de quem vive desconhecido de si mesmo que não sabe de dizer o porquê que assim é o porquê todos a ascensão e de onde todos são e de onde todos vieram e para onde todos vão e para onde todos que vivem desconhecidos de si mesmo irão todos que já passaram a se conhecer tem pena de todos que vivem desconhecidos de si mesmo Quem vive desconhecido de si mesmo não sabe o porquê pensa, não sabe o porquê imagina, não sabe o porquê assim é, não sabe o porquê todos assim são. Vivem por ter vida, mas não sabem dizer o porquê da vida. E muitos vendo todos esses pensadores e imaginadores, conservando a infelicidade de si mesmo, não se conformam. E por não se conformar, lá vai uma propaganda do verdadeiro Deus. Muitos diante das provas e comprovações aceitam e admitem outros não. Porque confiam nas suas ideias sem saber por que pensam, confiam nos seus ideais. Confiam no seu idealismo sem saber quem é o pensamento, sem saber por que o pensamento foi feito, sem saber por que o pensamento existe. Sem saber qual é a função do pensamento. Para ver que todo pensador é digno de pena e fanatizado pelos idealismos, pelas suas ideias, esses são os piores. Porque todo fanático, fanatizado pelas suas ideias, pelo seu idealismo, pelos seus ideais, já sabe que o pensamento é da esquerda. E por isso, quem comanda o pensamento é a energia magnética. E a energia magnética é o mal puro, e por isso o pensamento é da esquerda. Tem os pensadores da direita, e tem os pensadores da esquerda, porque quem comanda o pensamento é o magnético. E o magnético é o mal puro, é o puro mal. Os de todos que passaram a se conhecer, diz, é verdade, quem não é da direita é da esquerda, porque existem só duas estradas, direita e esquerda. O lado direito é um, e o lado da esquerda é outro. O lado direito são os da direita, o lado esquerdo são os da esquerda. E quem comanda a esquerda é a energia magnética quem comanda o pensamento. E por isso, todo pensador e imaginador não sabe o porquê pensa, não sabe o porquê imagina, porque vive desconhecido de si mesmo. Só quando passar a se conhecer, diz, agora eu estou salvo porque passei a me conhecer. Hoje eu sei quem sou, sei o porquê que assim sou. Eu sei o porquê que neste mundo deformado estou. Porque eu sei de onde vim e sei para onde vou, porque passei a me conhecer e sei para onde iria se não passasse a me conhecer. É tão bonito, é tão lindo a pessoa passar a se conhecer. E é tão triste os que vivem desconhecidos de si mesmo e que se recusam a se conhecer. E por se recusar a se conhecer, o que acontece? Vai se transformar de animal racional para animal irracional. Por a natureza ser de transformações. Já estão na categoria de bicho racional e se transformarão para a classe de bicho irracional. Porque se recusou a se conhecer, por estar fanatizado por suas ideias, pelos seus ideais, pelo seu idealismo, por essa infinidade de filosofias feitas, por essas duas máquinas de lapidação, pensamento e a imaginação, para lapidar todos que aí estão. E por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver fora do seu estado natural. E muitos se recusam a conhecer o seu verdadeiro estado natural como coisa que se intitulasse o mais sábio do mundo. Se tendo como o mais sábio do mundo e não sabe dizer porque não tem o direito de viver, o mais sábio do mundo na sabedoria do nada e por isso termina em nada, sem saber por que e para morrer não tem idade. Por que morrem? Por que são mortais? Por que estão fora do seu estado natural? Planta nenhuma pode viver fora do seu estado natural. O peixe não pode viver fora do seu estado natural. Porque o natural do peixe é dentro da água. Tirou ele fora da água, ele perde o direito de viver. Porque está fora do ser verdadeiro estado natural. Um urso na geleira não tem condições de viver num clima quente porque está fora do seu verdadeiro estado natural. Um esquimó que vive dentro do gelo, se vier para um clima quente, perde o direito de viver. As parasitas das pedras, se tirá-las das pedras e plantá-las na terra, ela perde o direito de viver. As plantas da Sibéria não têm condições de viver num clima quente, perdem o direito de viver. Como as plantas do clima frio, vindo viver num clima quente, perde o direito de viver. Assim são as plantas do clima quente, sendo plantadas em clima frio, perde o direito de viver. Assim são todos que aí estão fora do seu estado natural, que é de energia, aí estão materializados, perdendo o direito de viver porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural de todos é de energia habitante do mundo racional e por aí estarem materializados em forma de máquina do raciocínio, estão fora do seu verdadeiro estado natural, perdendo o direito de viver. E assim é tudo na vida. Como os peixes de clima gelado, não têm condições de viver em clima quente. E assim são todos que aí estão. São habitantes do mundo racional e não de matéria. E seu verdadeiro estado natural são eternos. E fora do seu estado natural, ninguém tem o direito de viver. E por isso hoje todos têm muita pena de todos que se recusam a se conhecer porque pensam que a vida é essa mesma por não saber fazer o julgamento correto e certo da vida. Porque se soubesse fazer um julgamento correto e certo da vida, via logo que ninguém tinha o direito de viver por estar vivendo fora do seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer, que sabem fazer um julgamento certo da vida, diz, se ninguém tem o direito de viver é porque existe uma causa, porque não há efeito sem causa. Esses que fazem esse julgamento correto e certo da vida por ver que não há efeito sem causa, se ninguém na Terra tem o direito de viver é porque existe uma causa, porque não há efeito sem causa. Esses que fazem o julgamento correto da vida estão procurando conhecer o porquê da vida. E quando encontram uma cultura racional, dizem, eu encontrei o caminho certo que procurava, porque sabem fazer o julgamento correto da vida. Agora os sabem tudo e que não sabem nada, não sabem fazer um julgamento correto da vida, quando encontram uma cultura racional, diz, encontrei o que eu procurava, encontrei Deus, encontrei o caminho correto da vida e certo. Mas os que estão comandados pelo magnético são moles e atrasados e pensam que sabem muito e não sabem nada. E por isso não sabem o porquê que não tem o direito de viver. Porque admite a esquerda como direito em vez de admitir o direito como direito. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, É verdade. É que na vida existem muitos aventureiros. E os aventureiros sempre procuram explorar a ingenuidade do povo. Esses são os falsos condutores do povo porque procuram explorar a incapacidade do povo. Do povo atrasado, do povo sem cultura, do povo analfabeto. Do povo que acredita em conversas fiadas do bicho. Hoje todos que já passaram a se conhecer, reconhecem isto, dizendo, É verdade. Aventureiros oportunistas que exploram a ingenuidade do povo analfabeto, do povo sem cultura. Hoje todos que já passaram a se conhecer, dizem, É verdade. Infelizmente os aventureiros nesta vida do nada, em que todos terminam em nada sem saber porquê, desfrutam de regalias elevadas. Porque o povo sem cultura é um povo dos mais atrasados que existe. E assim sempre foi esta vida do nada, que todos terminam em nada, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. E por isso ninguém sabe dizer porquê assim. Os mais fortes na língua sempre dominando os mais fracos. Os que falam bem sempre dominando os mais fracos. E nenhum desses sabichões nunca souberam dizer o porquê ninguém tem o direito de viver. Porque nunca souberam o porquê da vida. Sempre todos viveram desconhecidos de si mesmo. Hoje é que estão passando a se conhecer, dizendo, Até que enfim, vamos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro natural, que é o mundo racional. E por lá ser o nosso verdadeiro natural, que é o mundo racional. E por lá ser o nosso verdadeiro natural, somos eternos. Vamos agora deixar de ser mortais para sermos eternos, mas no nosso verdadeiro estado natural, que é no mundo racional. Lá nossos corpos são diferentes de desses de matéria. Lá nós somos corpos de energia. O nosso natural é de energia, porque antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. E antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era energia magnética. Para ver que antes de ser, é energia transformada nesse conjunto, que é a natureza, porque é a natureza de transformações. Antes de sermos como somos, éramos energia. Para ver que na realidade estamos mesmo fora do nosso verdadeiro estado natural. Porque todo antes de ser era energia. Antes de ser máquina do raciocínio, era a energia habitante do mundo racional. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétrica e magnética, o que éramos. Energia elétrica e magnética. Para ver que o estado natural de todos era a energia habitante do mundo racional. E por um mundo racional ser o nosso verdadeiro estado natural. No nosso verdadeiro estado natural somos eternos. Tudo que está fora do seu verdadeiro estado natural perde o direito de viver. E por isso o natural do peixe é viver dentro da água. Tirou ele de dentro da água, ele perde o direito de viver. O natural dos que moram é viver dentro do gelo. Trazendo ele para um clima quente, ele perde o direito de viver. E assim tudo que fica fora do seu estado natural perde o direito de viver. O urso da geleira, trazendo ele para um clima quente, ele perde o direito de viver. Porque o natural dele é viver em cima do gelo, dentro do gelo. E assim é a humanidade. O natural da humanidade é de energia no seu estado natural. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural perderam o direito de viver. O natural é de energia e não de matéria. E em toda obra está esclarecida a causa e a origem da matéria. O porquê que ficaram materializados. O porquê que a energia racional materializou-se. O porquê que o habitante do mundo racional materializou-se. Tudo isto é esclarecido desde o primeiro livro. Como se deu esta deformação e degeneração e poluição do animal racional. E porquê que chegaram a esta classe e o porquê que chegaram a esta categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. E o porquê que ficaram assim e o porquê que a natureza é de transformações. Está aí tudo esclarecido em toda obra. O porquê que tudo se transforma em formas diferentes e em seres diferentes. Os todos que passaram a se conhecer diz é verdade. A cultura racional é a cultura mais certa que existe. Porque esclarece as causas de todos os feitos. A origem das causas de tudo que existe. É a cultura mais importante que existe. Porque é uma cultura natural da natureza. E só quem podia esclarecer todo antes de ser do porquê todos assim serem só mesmo o verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo o mundo racional. Só o verdadeiro Deus é que nos podia dar todos os esclarecimentos de todo antes de ser e do porquê de tudo assim ser. O antes de ser todos reconhecem é a energia habitante do mundo racional. E hoje está aí o verdadeiro Deus a natureza e a energia racional essas três potências tratando de desenvolver o raciocínio de todos que vai desmaterializar essa energia que é um habitante do mundo racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada volta ao seu estado natural que é no mundo racional e por ser energia tem vida eterna porque antes de ser matéria era energia e assim volta ao seu estado natural e termina que na terra classe do animal racional para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural e pelas transformações desta deformação para o seu estado natural depois que passarem mais sete eternidades virá a transformação desta deformação para o seu verdadeiro estado natural hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade não existe efeito sem causa as causas dessa grande galáxia terra que para os pensadores era misteriosa era enigmática era fenomenal era finita e transfinita aí todas esclarecidas porque não há efeito sem causa aí estão esclarecidas todas as causas de todos os feitos que existem nessa galáxia terra porque não há efeito sem causa aí estão as causas esclarecidas estão as origens esclarecidas estão a base da origem das causas de todos os feitos dessa galáxia terra porque não há efeito sem causa E nas obras do verdadeiro Deus está tudo esclarecido, tudo descoberto. E para os pensadores e imaginadores, mantinham os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos, por quê? Porque todos viviam desconhecidos de si mesmo. E por viverem desconhecidos de si mesmo, ninguém sabia por que pensava nem imaginava. E o pensamento para o pensador eram coisas misteriosas. Por isso os pensadores sempre conservaram os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Por quê? Porque o pensamento e a imaginação é aqui dessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. E quem é aqui do chão não podia chegar a essas alturas de um raciocínio dos mais elevados que existe. Por ser um habitante do mundo racional, que já veio de lá com o seu raciocínio desenvolvido, vestiu esta roupa de bicho, passar por bicho sem ser bicho, para a salvação da bicharada do chão. Aí está o racional superior da Terra, que é um raciocínio, acima de todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. Por ser um habitante do mundo racional, por isso é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias, por ser um habitante do mundo racional, com esta roupa de bicho sem ser bicho, para poder salvar a bicharada do chão. Então teve que se igualar a todos os bichos do chão, para poder salvar a bicharada do chão. Hoje quem já está com o seu raciocínio bem desenvolvido, sabe perfeitamente quem é o racional superior da Terra. É o verdadeiro Deus materializado, e por isso aparece em todo lugar, e está em todo lugar. E é visto por muitos em todo lugar, e às vezes de forma indiferente para não assustar. E quem está em todo lugar? Somente o verdadeiro Deus, que está vendo todos por dentro e por fora. Hoje os que já estão com o seu raciocínio bem desenvolvido, sabem quem é o racional superior da Terra. E por isto, onde chega um livro desses, chegou o verdadeiro Deus, começa a solucionar os problemas mais intricados que existem. Começa a solucionar os problemas e os pensadores não encontram solução. Porque para o verdadeiro Deus não há impossível, e por isso, onde chega um livro desses, chegou o verdadeiro Deus, e sentem logo os resultados de sua chegada. Resultados surpreendentes, que muitos já estão para contar os seus resultados, que às vezes impressiona muitos, que ficam abismados com resultados adquiridos pelo livro Deus. Como é conhecido e reconhecido por muitos, dizendo, somente o verdadeiro Deus é que poderia, e que pode, e que pôde solucionar o que os pensadores e imaginadores não tinham condições de solucionar. E por isso, desenganados pelos pensadores e imaginadores, para ver que Deus está presente em todo lugar, e transmite essas formas positivas como testemunhas de sua presença. Hoje muitos estão cheios dessas provas e comprovações, e é por isso que não medem esforços, nem sacrifícios, nem despeda, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar a mensagem do verdadeiro Deus a todos os pensadores que ainda estão sonhando com o pensamento e a imaginação. Sonhando, por quê? Porque ninguém sabe o porquê pensa. Imaginando o porquê? Porque ninguém sabe o porquê imagina. Porque se soubesse quem é o pensamento e a imaginação, não imaginavam, nem pensavam, tratavam de raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem raciocinar, porque raciocinando estão com o verdadeiro Deus, e pensando, imaginando, estão muito longe de Deus, porque o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto e dizendo, a verdade das verdades, aí está nesta escrituração, acima de todos os pensadores e imaginadores que viviam desconhecidos de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim, chegou o conhecimento do fim, de sermos assim sofredores e imortais, porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Até então, pensador nenhum, imaginador nenhum conhecia o seu verdadeiro estado natural. E por isso, pensador nenhum, imaginador nenhum, não sabia dizer o porquê dessa mecânica material e o porquê dessa mecânica celeste e o porquê da mecânica racional. Porque todos os pensadores e imaginadores viviam de sonhos e ilusões. Viviam no mundo das hipóteses, no mundo das suposições, no mundo das aventuras, no mundo das pesquisas, no mundo das experiências. Quem pesquisa, quem faz experiência e quem vive de aventuras, vive à procura do que aí está, da verdade e das verdades. Porque, infelizmente, o pensamento e a imaginação criam uma infinidade de verdades diferentes, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. Porque a verdade é uma só, a verdadeira razão da vida. E o pensamento e a imaginação criam uma infinidade de verdades diferentes umas das outras. E por isso estão cheios de verdades, os pensadores e imaginadores, quando a verdade é uma só e é racional. A razão da existência do animal de origem e de raça racional. E por isso está aí na Terra a fase da racionalização dos povos, que é onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, e sabermos como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso a verdade é uma só, a razão da vida do animal de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, as verdadeiras verdades estão na cultura do verdadeiro Deus, a cultura racional e não no pensamento nem na imaginação. Por que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de destruição dos pensadores e imaginadores? Por serem duas máquinas de destruição dos pensadores e imaginadores, esta é a causa de ninguém ter o direito de viver. Porque são destruídas pelo desacerto do pensamento, pelo progresso das artes e pela velhice. Por quê? Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas, e por ser um conjunto de ruínas reunidas, por si mesmo se destrói. Por serem um conjunto de ruínas reunidas, por isso são destruídas pela velhice, destruídas pelos desacertos do pensamento, e destruídas pelos desastres, o progresso das artes, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso são assim, no seu verdadeiro estado natural, são eternos, porque são corpos de energia habitante do mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal, de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Quem não estudar a cultura racional está frito, porque está na categoria de bicho racional, e vai se transformar para a categoria de bicho irracional. Vai ser feito pela energia magnética, vai ser habitante aí do espaço, com chifre, rabo e o garfão na mão. Vai se transformar em bicho, porque a natureza é de transformações. Depois que correr toda a hierarquia do espaço, desce para o chão e vai correr toda a hierarquia da bicharada do chão, porque a natureza é de transformações. Se transformando nesta infinidade de classes existentes na fauna, porque a natureza é de transformações. Para ver como serão infelizes todos aqueles que se recusam a se conhecer, e que sabem que a natureza é de transformações, e tem os que não querem saber que a natureza é de transformações, e se recusam a se conhecer, porque estão fanatizados por suas ideias, estão fanatizados pelos seus ideais, estão fanatizados por essas filosofias, que foram feitas pelo pensamento e pela imaginação, por não saberem quem é o pensamento e a imaginação, duas máquinas de destruição de todos que aí estão. E por isso ninguém tem o direito de viver, porque são destruídos por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, para ver o quanto é triste viver desconhecidos de si mesmo. E é por isso que hoje todos que já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar o conhecimento do verdadeiro Deus a todos que estão mantendo os sonhos do pensamento e da imaginação, os sonhos daquilo que ninguém sabe dizer o porquê existe. A natureza fez todos pensando e imaginando, e os materialistas, sem saber quem é o pensamento e a imaginação, continuam a procurar acertar numa coisa que não foi feita para acertar o pensamento e a imaginação. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e procurando acertar, e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar, porque são duas máquinas deformadas por serem deformadas em transformações. Então não estão vendo que os sonhos do pensamento e da imaginação só trouxeram essa grande lapidação que todos estão passando e que a imaginação é tanta que muitos pensadores já não estão mais aguentando a vida do pensamento e da imaginação. Não estão vendo que essas duas máquinas são máquinas de destruição e por isso pensador nenhum tem o direito de viver? Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo. É verdade. É por isso que ninguém encontrava a solução da vida, porque só pensava e imaginava, porque ninguém sabia que a solução da vida estava no raciocínio, porque ninguém conhecia a mecânica racional, como ninguém conhecia a mecânica material e a mecânica celeste. viviam dentro da mecânica material e ninguém sabia dizer o porquê dela, por todos viverem desconhecidos de si mesmo. Hoje que estão passando a se conhecer, estão assombrados e admirados com tantas verdades das verdades. Muitos dizendo, até que enfim chegou o fim dos mistérios, dos enigmas, dos fenômenos, dos finitos e transfinitos, até que chegou o fim de todos serem assim, até que chegou o fim do animal racional, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural, até que enfim chegou esta vida, de matéria chegou ao seu fim, porque na matéria tudo sempre foi assim, tudo que tinha princípio tinha fim. E agora chegou o fim da matéria, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, e saber como voltar para ele, porque aí está na terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional, porque não há efeito sem causa. Por isso hoje todos que já passaram a se conhecer, não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco, e muito pouco para tratar das coisas úteis, que é o trabalho para sua sobrevivência. Porque sem trabalho ninguém pode viver. E de quem é o trabalho? É do magnético, é da mecânica material, e por isso todos têm que trabalhar para ter subsídios suficientes para se alimentar. E é que trabalhando se consegue o pão de cada dia. Na ociosidade ninguém pode permanecer, porque a ociosidade é condenada pelo verdadeiro Deus. Perdem o direito de viver porque são ansiosos. E com o raciocínio desenvolvido, todos conseguem o verdadeiro equilíbrio para poder viver. Porque sem equilíbrio ninguém pode viver. E o equilíbrio é conseguido no desenvolvimento do raciocínio, estudando com persistência a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, É verdade, pensador nenhum, imaginador nenhum, nunca pôde imaginar nem pensar, por serem materialistas, de que chegasse o fim de toda a humanidade ser assim. Até que enfim chegou o fim da matéria, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Por aí estar no mundo, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Como muitos costumam dizer, chegamos no fim dos tempos, porque a natureza, por ser de transformações, tem tempo para tudo e tudo chega o seu tempo, como chegou o fim de todos serem assim. Terceira lição do volume 317 do Histórico, na página 64. Aí está a verdadeira solução da humanidade, que pensava e imaginava que a vida fosse essa mesma, por estar vivendo desconhecidos de si mesmo. E por assim viver, ninguém sabia o porquê que assim era, nem muito menos o porquê todos assim são. A vida se tornava uma vida sem sentido, porque ninguém sabia dizer o porquê que ninguém tinha o direito de viver. Felizmente, hoje todos passaram a se conhecer, porque essa obra é do verdadeiro Deus. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E todos que têm raciocínio são verdadeiros filhos de Deus. Terceira mensagem. O mundo racional é o verdadeiro mundo da origem do animal racional, e que agora passa a conhecer o mundo de sua raça, e toda a humanidade saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso aí estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional, esta é a causa de aí estarem nesta classe de animal racional, porque não há efeito sem causa. Hoje passaram a conhecer o mundo racional, e a saber que lá seus corpos são de energia, e por estarem no seu verdadeiro estado natural são eternos, voltando assim agora todos para a eternidade, e deixando assim esta vida de matéria, porque chegou o fim da matéria, chegou o fim de todos serem assim, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão se preparando para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso a persistência dos estudantes de cultura racional é grandiosíssima, porque ninguém aguenta mais viver fora do seu verdadeiro estado natural. Depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, ninguém está mais aguentando a vida do pensamento e da imaginação. A vida da matéria está insuportável, e por isso muitos morrendo de fome e de sede, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. E o estado natural são corpos de energia de massa cósmica pura nem perfeita. E a energia tem vida própria. Agora, quem não tem vida própria, é quem está fora do seu estado natural, que tem que trabalhar para ter o pão de cada dia, se não trabalhar morre de fome. Tudo por quê? Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. Por serem filhos naturais dessa natureza material, e a mecânica material é de todos que se transformaram em matéria, e aí estão materializados nessa maneira ridícula de viver, por não ter o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém pode viver fora do seu estado natural. Como aí estão as comparações, justas e certas e positivas, de que ninguém pode viver fora do seu estado natural. Fora do seu estado natural, ninguém tem o direito de viver. E por isso o peixe, tirando ele da água, ele perde o direito de viver. E assim é tudo, são os vegetais e os animais racionais e irracionais. Porque o esquimóide é um animal racional, tirando ele do gelo, levando para o clima quente, ele perde o direito de viver. E assim é tudo que está fora do seu verdadeiro estado natural. Perde o direito de viver. Uma planta da Sibéria não pode viver num clima quente, perde o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Os ursos do gelo, se tirar eles da geleira de colocar num clima quente, ele perde o direito de viver porque está fora do seu verdadeiro estado natural. E assim é o animal racional, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, perdeu o direito de viver. Porque antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. A causa da máquina do raciocínio, porque não há efeito sem causa. E por estarem aí materializados, perderam o direito de viver. E pensador nenhum e imaginador nenhum sabia o porquê disto, o porquê ninguém tinha o direito de viver. Porque um sábio da terra não sabe nada por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. Hoje é que estão passando a se conhecer e sabendo o porquê que ninguém tem o direito de viver. Por quê? Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural de todos é de energia habitante no mundo racional. É a mesma coisa se tirar uma parasita que só dá em cima da pedra e plantar na terra, ela perde o direito de viver. É a mesma coisa que tirar uma parasita que vive nos paus e plantar na terra, ela perde o direito de viver, porque ela nasceu para viver pregada nos paus e não na terra. E a mesma coisa são os que aí estão na classe de animal racional. Seu verdadeiro estado natural é de energia habitante do mundo racional e por se transformar em matéria perderam o direito de viver. E por isso, por tudo e todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que tudo e todos são mortais porque se trata de uma deformação racional e que tudo se transforma para voltar a conhecer o seu verdadeiro estado natural. É por isso que a natureza é de transformações para que todos com o tempo conhecessem o seu verdadeiro estado natural como estão conhecendo agora. Agora todos estão sabendo que são corpos de energia, habitantes do mundo racional e como de lá saíram passeando e chegaram a este extremo de serem condenados a sofrer e condenados à morte por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer e reconhecem isto dizendo é verdade, é impossível viver fora do nosso verdadeiro estado natural. E por ser impossível, tudo que está fora do seu verdadeiro estado natural é mortal. Morre o animal racional, morre o animal irracional, morre o vegetal, por tudo isso ser uma poluição, degeneração, deformação e transformação por se tratar de uma deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer e reconhecem isto dizendo é impossível viver fora do seu verdadeiro estado natural. E a cultura racional está cansada de nos provar e comprovar com base, com lógica, com infinidade de provas e comprovações que é impossível viver fora do seu verdadeiro estado natural. E é por isso que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia, habitante do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer enxergam isto dizendo o natural tudo é e fora do natural nada é e nada são tudo que está fora do seu estado natural. Por isso hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia pura, língua e perfeita, habitante do mundo racional. E se todos têm raciocínio, porque todos são filhos do verdadeiro Deus, que Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Se o racional superior da Terra fosse feito por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, só pensava e imaginava como todos são filhos dessas duas energias do chão. Mas o racional superior da Terra é um habitante do mundo racional. E por ser um habitante do mundo racional, tem o seu raciocínio desenvolvido, materializado aqui na Terra como bicho, passando como bicho sem ser bicho, para a salvação de toda a humanidade, de todo pensador e imaginador que vivia desconhecido de si mesmo. E por isso não conhecia o seu verdadeiro estado natural, que é de energia habitante do mundo racional. Os de todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. É por isso que o pensamento e a imaginação nunca podiam implantar a igualdade, nem podiam implantar, porque todos pensam diferente. Porque basta ser um pensador para ser diferente um do outro. E onde todos são desiguais, não pode haver igualdade. Mas já teve muitos pensadores que quiseram implantar a igualdade e não conseguiram, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, há milhões de milênios que todos vêm pensando, todos vinham certos, e por o pensamento não ser feito para acertar, é que toda a humanidade nunca conseguiu acertar. E por isso está aí no mundo essa infinidade de desacertos. E mesmo porque todos estão na categoria de bicho racional e por estarem na categoria de bicho racional e que vivem uns contra os outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros, por estarem nesta categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. A categoria é a causa das duas classes por a categoria ser a causa da classe. E por a categoria ser de bicho racional essa é a causa de todos serem pensadores e por isso todos os bichos pensam. Por isso os machos pensam nas fêmeas e as fêmeas pensam nos machos. E por isso cada qual se entende dentro de suas classes de racional e irracional. E por isso todos são pensadores e sonhadores de grandezas e belezas aparentes. Uma flor nova é bonita e depois de velha e feia é deformada porque seca e termina em nada. E assim é a mocidade. Igualmente é a mocidade. Quando nova, bela e formosa e quando velha é horrorosa e pavorosa por ser destruído pela velhice e se torna horrorosa e pavorosa. Porque tudo é destruído pela decadência. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o princípio de tudo e o fim de tudo. E o porquê do princípio de tudo e o porquê do fim de tudo. E o porquê que ninguém tem o direito de viver. Sábio da terra nenhum nunca soube dizer o porquê que ninguém tinha o direito de viver. Sempre o sábio da terra viveu no anonimato de sua própria existência dizendo Eu sei que existo mas não sei dizer o porquê existo. Para ver como é grande a infelicidade de todos que vivem sem se conhecer. E como é horrível e terrível o fim da vida de quem não sabe o porquê existe. Por quê? Porque ninguém se conforma em ser destruído pelo sofrimento. Ninguém se conforma em perder os seus entes queridos. Ninguém se conforma em ser mortal porque o desejo de todos é viver e não morrer. O desejo de todos é durar o máximo que puder. E o máximo da matéria é viver em decadência por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso os aninhos de vida vêm decaindo cada vez mais porque a matéria é um ser poluído e por ser poluído impera o progresso da degeneração. E pelo progresso da degeneração para minguados todos vão até a extinção pelo progresso da degeneração do animal racional. E na sua extinção do animal racional se transformarão em animal irracional por estarem na categoria de bicho irracional se transformarão para a categoria de bicho irracional porque a natureza é de transformações. E o progresso da degeneração impera, poluição impera cada vez mais poluídos, cada vez mais fracos, cada vez mais enfraquecidos por serem seres que estão deformados fora do seu verdadeiro estado natural que é de energia no mundo racional e não de matéria. A matéria, como já sabem, foi causada por todos que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. E que agora o verdadeiro Deus, um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional e a natureza e a energia racional tratando de desenvolver o raciocínio de todos para encontrar o equilíbrio perdido e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia no mundo racional e por estar no seu verdadeiro estado natural são eternos. E é isso que todos os pensadores e imaginadores já passaram a se conhecer, estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, a vida dos materialistas, a vida das ganâncias, das ambições, dos fingimentos, das falsidades, das aparências e de todas as espécies de maldades. Por quê? Porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural de todos é de energia pura, livre e perfeita com seu progresso de pureza, habitante do mundo racional. E todos, agora que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, qual é, todo pensador e imaginador que já passou a se conhecer, quer voltar para o seu verdadeiro estado natural onde lá são eternos e não são mortais. São mortais porque aí estão fora do seu verdadeiro estado natural, materializados, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. Hoje, todos que já passaram a se conhecer só têm um objetivo só, é voltar ao seu estado natural. é o objetivo de todos que já passaram a se conhecer, porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria, a vida dos disse-me-disse, a vida das traições, a vida das fofocas, ninguém está aguentando mais viver assim. E por isso, o objetivo de todos que já passaram a se conhecer é voltar ao seu estado natural, porque no seu estado natural são puros, são limpos, são perfeitos com seu progresso de pureza. Essa é a vida dos estudantes de cultura racional. E o objetivo de todos que já passaram a se conhecer é voltar ao seu estado natural. E todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar a mensagem do verdadeiro Deus a todos que ainda estão sonhando com o pensamento e a imaginação, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Hoje, todos com pena dos que se recusam a se conhecer, se recusam a se conhecer, porque desconhecem as transformações naturais da natureza, que hoje está na categoria de bicho racional e quando morrer, porque não tem o direito de viver, vai para a categoria do animal irracional porque se recusou a se conhecer, por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias, por essa infinidade de ideias, por essa infinidade de idealismos, por esta infinidade de verdadeiros idealistas, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. E que já passaram a se conhecer, tem pena e tem dó de todos que se recusam a se conhecer porque já sabe e conhece o seu fim, por a natureza serve de transformações. Hoje está na classe do animal racional, por não ter o direito de viver, se transforma para a classe do animal irracional, porque se recusou a se conhecer, por não saber quem é o pensamento nem a imaginação. Duas máquinas de lapidação para destruir todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso ninguém tem o direito de viver. São destruídos pelos desacertos do pensamento, destruídos pelos feitos do pensamento e da imaginação que é o progresso das artes e destruídos pela velhice e vivendo desconhecido do porquê todos assim são por estar vivendo desconhecido de si mesmo. e os que já passaram a se conhecer têm pena desses ditos que desconhecem as leis naturais da natureza de que tudo se transforma de uma vida para outra e de uma classe para outra de um ser para outro de uma maneira para outra por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Os que já passaram a se conhecer faz com que todos os amigos e inimigos passem a se conhecer. porque quem é racional é consciente e racional não tem inimigos não conhece inimigos porque é um representante do verdadeiro Deus por já ter o seu raciocínio bem desenvolvido quem tem o seu raciocínio bem desenvolvido é amigo de todos não tem inimigos porque Deus não tem inimigos porque todos são seus filhos e quem representa Deus não tem inimigos quem raciocina tem a voz da consciência suprema e a voz da consciência suprema está sempre pronta para perdoar todos porque todos tem o direito do erro e por isso todo pensador é errado porque está fora do seu verdadeiro estado natural todo imaginador é errado porque onde é a causa por estar fora do seu verdadeiro estado natural por isso todos tem o direito do erro e da perdição para depois que passar a se conhecer constituir a volta ao seu estado natural porque passou a se conhecer por conhecer o seu verdadeiro estado natural que é de energia pura limpa e perfeita habitante do mundo racional e por ser pura limpa e perfeita são eternos hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que chegou o fim de sermos assim animal racional que vivia desconhecidos de nós mesmo e por isso não sabíamos do porquê não tínhamos o direito de viver para o pensamento e a imaginação achar que a vida é essa mesma hoje depois que passamos a nos conhecer é que estamos vendo porque não temos o direito de viver por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural hoje reconhecemos que o natural tudo é e fora do natural ninguém nada é por isso terminávamos em nada sem saber porquê por estarmos vivendo sem se conhecer hoje passamos a nos conhecer sabemos o porquê somos de matéria sabemos o porquê somos assim sabemos que os causadores dessa galáxia terra aí estão materializados sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo sabemos o porquê que aqui estamos e hoje sabemos de onde somos e de onde viemos e agora para onde vamos porque todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural todos que passaram a se conhecer ninguém quer mais permanecer nesta vida de matéria como um animal racional pensador sofredor imortal por não ter o direito de viver hoje todos querem e estão fazendo por onde voltar para o seu verdadeiro estado natural de puro limpo e perfeito habitante do mundo racional em que o mundo racional fica muito acima do sol e de todos os planetas hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade até que enfim o sofrimento e a matéria chegou no seu fim até que enfim porque ninguém estava mais aguentando viver assim a vida não tinha sentido porque ninguém sabia porque ninguém tinha o direito de viver ninguém se conformava com a morte nem com o sofrimento e nem com os tormentos da vida tormentosa do pensamento ninguém estava mais aguentando viver fora do seu estado natural porque agora passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural é tão lindo é tão bonito é tão importante ser puro limpo e perfeito com seu progresso de pureza habitante do mundo racional hoje depois que passamos a conhecer o seu verdadeiro estado natural a vontade de sair deste estado de vida que é a matéria e voltar logo para o nosso verdadeiro estado natural mas ainda temos que passar por essa formalidade que é o desenvolvimento do raciocínio para adquirir o equilíbrio perdido e passar a raciocinar e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio que está sendo desmaterializada por essas três potências que todos já sabem quais são e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural que é de energia no mundo racional e aí está a verdadeira felicidade de todos conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele aí está o verdadeiro desencanto da humanidade na fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele porque todos são de raça racional e por serem de raça racional é que aí estão nesta classe de animal racional por todos serem de raça racional e aí está como toda a humanidade tem condições de voltar para o mundo de sua raça o mundo racional hoje todos já passaram a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada porque já viram que perderam tempo demais porque a cultura racional está na terra desde 1935 já era para muitos estarem com o raciocínio bem desenvolvido por ter três potências ajudando a desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é de energia no mundo racional no mundo dos puros limpos e perfeitos que está muito acima do sol entre o sol e o mundo racional existe um imenso vácuo que uma parte deste vácuo é habitado pelos planetas que de vez em quando fazem a sua trajetória aparecendo no espaço hoje todos já passaram a se conhecer diz não há palavras do bicho racional que possa agradecer o racional superior da terra não existem palavras porque a verdadeira volta de todos para o seu verdadeiro estado natural é o maior tesouro que todos podem possuir e para o maior tesouro da vida eterna em saber como voltar a vida eterna não existem palavras para agradecer ao racional superior da terra e por isso por muito que façamos ninguém está fazendo nada ninguém está fazendo nada porque estão possuídos do maior tesouro que existe que é conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele e por isso por muito que todos façam não estão fazendo nada porque da vida do nada ninguém leva nada porque tudo termina em nada então o que adianta a vida do nada aparentemente muita coisa verdadeiramente nada por tudo e todos terminarem em nada e por aparência não serem verdades é que tudo e todos terminam em nada hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade todos que já passaram a se conhecer estão de posse do maior tesouro que existe nesta galáxia terra que é conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele mas a bicharada iniciante não tem condições de conhecer o que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio porque está iniciando nos livros do universo em desencanto não tem ainda condições de conhecer o que é encanto e o que é desencanto encanto é viver fora do seu estado natural e não saber o porquê que não tem o direito de viver e desencanto é passar a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele e quem está iniciando os primeiros livros não tem condições de saber o que é encanto o que é o universo é desencanto e o que é desencanto porque ainda está vivendo desconhecido de si mesmo e quem vive desconhecido de si mesmo não tem condições de conhecer o seu verdadeiro estado natural que é de energia racional pura limpa e perfeita com seu progresso de pureza habitante do mundo racional para ver que os iniciantes não tem condições de conhecer o que é encanto e o que é desencanto encanto é o primário é saber o porquê não tem o direito de viver e desencanto é para todos que já passaram a se conhecer e todos que já passaram a se conhecer conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para ele porque desencantou-se desse encanto o encanto o elétrico e magnético o pensamento e a imaginação os pertences do encanto e os pertences do desencanto é conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele isto aqui é o mais importante conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele e por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada hoje o tempo é pouco e muito pouco para estudar com persistência a cultura do verdadeiro Deus para poder voltar para o seu verdadeiro estado natural hoje o tempo é pouco porque todos tem que trabalhar para poder se alimentar para poder viver nesta vida do nada em que tudo termina em nada por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmo hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade nesses 50 anos de existência da cultura racional perdemos tempo demais porque vivíamos desconhecidos de nós mesmos e se desde 1935 conhecêssemos da cultura racional já estaríamos com o raciocínio desenvolvido totalmente já estaríamos prontos para voltar para o nosso verdadeiro estado natural o grande mal que todos fizeram a si mesmo foi não conhecer desde 1935 a cultura racional porque já estariam com seu raciocínio desenvolvido e já estariam com a energia desmaterializada pronta para voltar para o seu estado natural a energia habitante do primeiro mundo que está materializada em forma de máquina do raciocínio hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade se desde 1935 tivéssemos conhecido a cultura racional já estaríamos com o raciocínio totalmente desenvolvido raciocinando e com a energia desmaterializada pronta para voltar para o seu estado natural que é no mundo racional para ver o quanto tempo perdido e que muitos ainda estão perdendo tempo para depois de se arrepender principalmente todos esses que estão que se recusam a se conhecer depois vão lamentar o tempo perdido por ficar vagando com o pensamento e a imaginação porque o pensamento e a imaginação ele quem vaga neste mundo como uma nau perdida no oceano e alto mar porque quem pensa não sabe o porquê pensa quem imagina não sabe o porquê imagina e por isso acha que o natural de todos é esse de pensar e imaginar e o natural é tão diferente deste hoje estão passando a conhecer o seu verdadeiro estado natural e dizendo é verdade o nosso estado natural é tão diferente desde que nós pensávamos que era o nosso verdadeiro estado natural para ver como fomos traídos pelo pensamento e a imaginação fomos traídos porque estávamos fora do nosso verdadeiro estado natural e não podia ser de outra forma por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural fomos lapidados por essas duas máquinas de lapidação que nos trouxe conhecimento de nossa perfeição agradecemos muito essas duas máquinas de lapidação que fez com que todos conhecessem o seu verdadeiro estado natural e soubéssemos como voltar para ele e por isso aí está a fase da racionalização dos povos em que toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele por sermos de raça racional é que estamos nesta classe de animal racional por sermos de raça racional hoje está aí provado com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações que chegou ao fim da classe de animal racional que vivia de matéria sem saber o porquê da matéria por viver desconhecido de si mesmo até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele no conhecimento do verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo mundo racional hoje sabemos quem somos o porquê que assim somos de onde somos de onde viemos de para onde vamos de para onde iríamos se ficássemos ligados nessas duas de energia do chão elétrica e magnética pensamento e imaginação hoje todos já passaram a se conhecer só visam a sua volta para o seu estado natural porque ninguém está aguentando mais viver fora do seu estado natural para o pensador e imaginador a vida não tinha solução para o pensador e o imaginador a vida era essa mesma porque todos desconheciam seu verdadeiro estado natural por estarem encantados com a mecânica material e pelo magnético que comanda a mecânica material o magnético senhor de todos os males e de todas as monstruosidades da vida da matéria porque o magnético é o mal puro é o puro mal a mecânica material e a mecânica celeste é fogo puro e por isso o sol queima tudo e queima todos e todos filhos desta natureza de regulada e por isso o pensamento de todos e a imaginação são variantes o pensador só vive variando variando em tudo até na própria alimentação e é por isso que todo pensador a maioria são desequilibrados porque são variantes e por estarem na categoria de bicho racional vivem como bichos uns contra os outros e não satisfeitos às vezes destruindo uns aos outros por estarem na categoria de bicho racional e da categoria de bicho racional se ficar ligado nessas duas energias do chão se transformará por a natureza ser de transformações para a categoria de bicho irracional quarta lição do volume 317 na página 90 aí está a volta de toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional e que no mundo racional todos são corpos de energia de vida eterna por estar no seu verdadeiro estado natural e aí está a volta de toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural e por isso a fase que está imperando no mundo é a fase da racionalização dos povos em que toda a humanidade vai conhecer o mundo e sua raça e saber como voltar para ele quarta mensagem a energia que é um habitante do mundo racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio agora está sendo desmaterializada pelo verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias do habitante do primeiro mundo o mundo racional e fazendo o mesmo trabalho a natureza e a energia racional que está comandando a natureza essas três potências estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural que é um mundo racional e por ser energia tem vida eterna e também está sendo desenvolvido o raciocínio de todos para todos passarem a raciocinar e não mais pensar nem imaginar por isso aí está na terra a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele e por isso todos são de raça racional estão aí nesta classe de animal racional por serem de raça racional hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional dia e noite noite e dia para que a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio se desmaterialize logo para voltar ao seu verdadeiro estado natural e assim todos os estudantes estudando com persistência a cultura racional para desenvolver o raciocínio mais depressa possível e raciocinar e parar de pensar e imaginar e tudo isto será muito mais rápido do que possam calcular do que possam raciocinar porque tem três potências tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e tratando de fazer com que todos passem a raciocinar e deixar de pensar e imaginar e com o raciocínio desenvolvido entram em contato com os habitantes do mundo racional e com os habitantes do mundo racional que aparecem aí no firmamento fazendo a propaganda da fase racional da fase da era do terceiro milênio entre em contato com eles porque já está raciocinando vão dialogar vão conversar porque já estão com o raciocínio desenvolvido não estão mais pensando imaginando estão desligados dessas duas de energia do chão e ligados a energia racional o ponto máximo de toda a humanidade se conhecer para saber como deixar de ser pensador imaginador sofredor e mortal o ponto máximo da humanidade saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver como coisa nenhuma que esteja fora do seu verdadeiro estado natural possa viver perde o direito de viver o natural de todos é de energia porque antes de ser máquina do raciocínio era energia racional antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética era energia energia elétrica e magnética e por isso quem conhece todo o antes de ser tem condições suficientes para deixar de assim ser assim são todos que já passaram a se conhecer porque conhecem completamente todo o antes de ser e por conhecer completamente todo o antes de ser tem condições de deixar de ser assim como é bicho racional dividido em duas classes racional e irracional a categoria de bicho racional é a causa das duas classes porque não é feito sem causa e quem continuar ligado nessas duas energias do chão continua na categoria de bicho racional e se transformando para a categoria de bicho irracional por a natureza ser de transformações porque existem muitos que estão fanatizados por essa infinidade de ideologias feitas pelo pensamento e a imaginação para a lapidação de todos e existem muitos que estão fanatizados pelas suas ideias pelos seus ideais e pelos seus idealismos porque se tornaram materialistas e todo materialista é dominado pelo magnético pela mecânica material e os que são dominados pela mecânica material são dominados pelo magnético são rudes são atrasadões com parte de muitos sabidos e de muito inteligentes que não tem nenhuma coisa nem outra porque não sabe ou porque não tem o direito de viver e por não saber o porquê não tem o direito de viver não são inteligentes como pensam e sabedoria nenhuma tem por isso não sabem o porquê não tem o direito de viver agora os que já passaram a se conhecer são inteligentes são sábios porque procuraram a se conhecer para saber como deixar de assim ser animal racional pensador sofredor e mortal esses são inteligentes são verdadeiros sábios e por isso conhecem as causas de todos os feitos que existem a origem das causas de todos os feitos que existem e a base da origem das causas de tudo que existe porque passou a se conhecer sabe a causa e a origem da causa e a base da origem da causa de estar materializado em forma de máquina do raciocínio fora do seu verdadeiro estado natural porque passaram a se conhecer sabem como voltar ao seu verdadeiro estado natural que é de energia no mundo racional e por serem energia todos são de vida eterna esses que já chegaram a este alto nível de cultura racional a cultura natural da natureza são verdadeiros sábios e não esses sábios do elétrico magnético que não sabem nada e por não saber nada não sabe o porquê termina em nada não sabe o porquê não tem o direito de viver os sábios pensadores e imaginadores esses vivem iludidos pelo pensamento iludidos pelas imaginações iludidos pelas aparências iludidos pelas pompas das aparências e por viver iludido por tudo isto se torna ganancioso ambicioso invejoso ciumento turbulento prepotente por estar na categoria de bicho racional sem saber o porquê está nesta categoria e vivendo como bichos do chão como todos os bichos vivem uns contra os outros e não satisfeitos destruindo uns aos outros por estar na categoria de bicho racional são brigões são guerreiros e todo guerreiro é monstruoso porque só comete monstruosidades por quê? por estar na categoria de bicho racional e por estar nesta categoria não sabe o porquê pensa não sabe o porquê imagina acha que o pensamento e a imaginação é uma coisa natural da natureza que fez todos assim e vive desconhecido do seu princípio desconhecido do seu fim por estarem vivendo sem saber dizer o porquê da vida por estar existindo sem saber dizer porquê existe vive porque tem vida e não sabe dizer o porquê da vida por estar vivendo na categoria de bicho racional e todo bicho vive sem se conhecer bicho nenhum sabe dizer o porquê assim é por todos serem bichos é que todos pensam o bicho irracional pensa na fêmea e a fêmea pensa no macho o bicho racional também pensa na fêmea e a fêmea pensa no macho e a categoria é de bicho racional dividida em duas classes racional e irracional e se continuar ligado nessas duas de energia do chão continua se transformar na categoria do irracional primeiramente correndo toda a hierarquia e do espaço por virar em bicho e por se transformar em bicho botando chifre e rabo e o garfão na mão depois que correr toda a hierarquia do espaço porque se transformou para o espaço porque são seres ligados à mecânica celeste essa é a causa de se transformarem para o espaço porque são pensadores mais feitos e gerados pela energia magnética depois que correr toda a hierarquia do espaço vai correr toda a hierarquia do chão as fêmeas pensando nos machos e os machos pensando nas fêmeas os machos se destruindo pelas fêmeas porque basta ser bicho racional para ser inconsciente por isso os bichos racionais se devoram por causa das fêmeas se destroem uns aos outros por causa das fêmeas hoje não há quem não reconheça isto porque passaram a se conhecer para ver que todos que já atingiram este alto nível de cultura racional da natureza a cultura do verdadeiro Deus estão em condições de dar aulas de verdadeiros sábios mas de verdadeiros sábios porque os sábios do elétrico e magnético do pensamento e da imaginação nunca souberam nada e por isso todos terminavam em nada sem saber porquê para ver que os feitos do elétrico e magnético não existe sábio e sim aparentavam ser sábios os sábios das aparências mas não que fossem sábios e por não serem sábios não sabiam porque não tinham o direito de viver agora os legítimos sábios sabem provar e comprovar o direito de viver coisa nenhuma que estava fora que esteja fora do seu estado natural tem o direito de viver fora do seu estado natural e hoje o mundo está cheio de sábios porque todos passaram a se conhecer conhecer quem é o verdadeiro Deus que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que é uma energia superior a todas as energias que é um habitante do primeiro mundo o mundo racional hoje todos que passaram a se conhecer conhecem quem é o verdadeiro Deus e quem conhece o verdadeiro Deus são verdadeiros sábios quem conhece o mundo racional e a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio são verdadeiros sábios que sabem que são habitantes do primeiro mundo o mundo racional os seus corpos e energia e por ser energia todos são eternos porque estão fora do seu verdadeiro estado natural quem já alcançou todo este alto nível de cultura racional de cultura natural da natureza cultura racional estão prontos para dar aulas de verdadeiros sábios porque o verdadeiro sábio sabe dizer o porquê todos asensão o porquê tudo assim é e de onde todos são do mundo racional e de onde todos vieram do mundo racional e parar aqui nesta deformação racional para ver que todos já passaram a se conhecer são verdadeiros sábios porque conhecem o princípio de todos e conhecem o fim de todos sabem de onde todos vieram e agora para onde todos vão e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer agora quem pensa e imagina vive iludido com o pensamento por não saber porque pensa e vive iludido com a imaginação por não por não conhecer essas duas máquinas de lapidação de destruição de todos que aí estão por estarem fora do seu estado natural e que todos não têm o direito de viver são destruídos pelos desacertos do pensamento são destruídos pelo progresso das artes que só produz desastres destruídos por esses feitos do pensamento e destruídos pela velhice que é um feito do pensamento e da imaginação e por isso ninguém tinha o direito de viver e ninguém sabia o porquê disto achava que a vida era essa mesma vivendo em contradição consigo mesmo diziam que a vida era essa mesma mas não se conformavam com a morte não se conformavam em não ter o direito de viver por quê? por estar vivendo desconhecido de si mesmo e viviam todos em contradição com o que viviam e por isso todos eram contraditórios diziam que a vida era essa mesma e ninguém se conformava com ela ninguém se conformava com as doenças incuráveis ninguém se conformava em querer viver e não ter o direito de viver e não saber dizer porquê viviam assim todos em contradição consigo mesmo com o que diziam ninguém se conformava em perder seus entes queridos o desespero era grande muito grande entre todos hoje todos já passaram a se conhecer estão todos completamente diferentes do que já foram antes de se conhecer por quê? porque todos estão equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio e por isso estão todos completamente diferentes do que já foram do que eram hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade quem eu fui quem sou hoje completamente diferente do que já fui porque estou equilibrado pelo desenvolvimento do raciocínio o raciocínio equilibra todos e o pensamento e a imaginação desequilibra todos porque o pensamento não foi feito para acertar o pensamento foi feito para lapidar o pensador e por isso o pensamento é inimigo do pensador se o pensador for fazer uma viagem e for perder a vida o pensamento não avisa o pensador por o pensamento ser inimigo do pensador porque o pensamento não foi o pensamento foi feito para lapidar o pensador e não para equilibrar o pensador e o raciocínio por ser o dono da vida foi feito para equilibrar o pensador e por isso o raciocínio é inimigo é amigo do pensador e por isso o raciocínio é amigo do pensador e por isso equilibra o pensador e o pensamento desequilibra o pensador. E é por isso que todos que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, estão completamente diferentes do tempo que pensavam e imaginavam. E muitos até dizendo, vivo admirado comigo mesmo, porque não admiti o que admito hoje, porque estou equilibrado pelo desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio é o dono da vida, e só o dono da vida é que pode equilibrar a vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, e todos mudando naturalmente, sem esforço de espécie algum. E quem muda naturalmente é o dono da vida, que é o raciocínio. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, para depois dele desenvolvido, ficar desligado dessas duas energias do chão, deixar de pensar e imaginar e passar somente a raciocinar. E raciocinando, entra em contato com os habitantes do mundo racional, dialogando com eles e com os habitantes que aparecem aí no firmamento, anunciando a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecendo o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão aí nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão tratando de estudar a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio totalmente, para ficar em condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia no mundo racional. E por serem energias, são eternos. E por estar no seu verdadeiro estado natural, são eternos, são mortais, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso todos querem viver e ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, que para os pensadores e imaginadores parecia que não tinha fim. Parecia que todos tinham que viver pensando e imaginando. Por que eram assim? Por que viviam desconhecidos de si mesmo? Por que há milhões de milênios que são assim? E pensavam e imaginavam que iam permanecer ainda mais em milhões de milênios, pensando e imaginando. Por que há milhões de milênios que todos pensam e imaginam e pensavam que a vida era essa mesma e não ter o direito de viver. De querer viver sem poder viver porque não tinham o direito de viver. E se tornavam confusos com a própria vida. E por viverem confusos com a própria vida, culpavam todos os deuses da terra por não conhecerem o verdadeiro Deus. Então os deuses da terra eram os culpados de todos serem assim, porque ninguém sabia por que era assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Quanto atraso, quanto arrudez, quanto a caduquice. Como éramos verdadeiros caducos por vivermos sob o pensamento e a imaginação, todos viviam caducando. A caduquice era tanta que viviam desconhecidos de si mesmo, fanatizados por essa infinidade de filosofias criadas pela energia elétrica e pela energia magnética e fanatizados pelas suas ideias, fanatizados pelos seus ideais e fanatizados pelos seus idealismos. E todo fanático dá a vida pelo seu fanatismo. Todo fanático sofre as consequências do seu fanatismo. Todo fanático é destruído pelo seu fanatismo, destruído pelas suas ideias, destruído pelos seus ideais e destruídos pelos seus idealismos que pensam que estão certos e não estão. E por não estarem certos, perdem a vida, são destruídos pelo seu fanatismo. Porque a natureza é de liberdade para que todos façam uso do seu livre-arbítrio que dá expansão a todas as vontades, pela liberdade que o verdadeiro Deus dá a todos. E o verdadeiro Deus é que é o dono de tudo. Se o dono de tudo mantém a liberdade, ninguém tem o direito de pensar contra a liberdade porque vai contra o verdadeiro Deus. Quem vai contra o verdadeiro Deus vai contra si mesmo. O verdadeiro Deus deu liberdade a todos e por fazerem uso da liberdade que tinham é que aí estão nessas condições. Porque a liberdade tem limite. Como tudo que passa do limite cai no vazio, como todos caíram no vazio por fazer uso da liberdade que tinham, foram chamados a atenção, não quiseram retroceder. e vieram parar aí no chão desta maneira, desentendidos de si mesmo, por não saberem o porquê que todos ascensão, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmo. Tudo tem limite, passando do limite cai no vazio. A liberdade é um imperativo natural da natureza e quem vai contra a liberdade vai contra o imperativo natural da natureza. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer têm limite para tudo os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido. Os que ainda estão pensando e imaginando não têm limites, abusam do livre-arbítrio porque estão pensando e imaginando. abusam da liberdade que dá expansão a todas as vontades de fazerem o que entendem e serem responsáveis pelos seus atos. E a natureza está para cobrar os malfeitos de todos que abusam da liberdade e que têm direito de usar o livre-arbítrio como entender. E a natureza cobra bem cobrados os erros de todos que não sabem depois de morto para onde vai se transformar porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz é verdade tudo que passa do limite cai no vazio e contrai dívidas com a natureza. E a natureza cobra bem cobrado todos os seus devedores e por isso estão condenados a sofrer e condenados a morte sem ter o direito de viver porque caíram no vazio por não escutarem recomendações do verdadeiro Deus. E assim são todos que abusam do livre-arbítrio e cometem erros contra as leis naturais da natureza. E os erros são cobrados pela natureza. amanhã por não ter o direito de viver não sabe para onde vai se transformar pelas dívidas que faz contra as leis naturais da natureza. E a natureza cobra. Por isso a natureza é de transformações amanhã morre acaba se transformando num bicho irracional porque viveu como bicho não respeitou as leis naturais da natureza que é muito clara. Não faças ao próximo aquilo que não queiras para si mesmo. E por isso ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém a não ser por legítima defesa se defender para não morrer. A vida é curta ninguém tem o direito de viver e a natureza cobra os erros dos que abusam das leis naturais da natureza se transformando da classe do animal racional para a classe do animal irracional por contrair dívidas absurdas contra as leis naturais da natureza. Hoje todos que já passaram vão se conhecer e reconhecem isto dizendo os abusos nunca dão bons resultados os abusos com a natureza só dão maus resultados porque a natureza quem fez todos é a dona de todos é quem mantém todos é quem mantém todos de tudo deva ser respeitada. faltar com respeito à natureza é faltar com respeito ao verdadeiro Deus que é o dono desta natureza que é um raciocínio superior a todos os raciocínios uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo o mundo racional o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional e que agora estão passando a se conhecer para saber para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural e por isso a natureza cobra todos os malfeitos que são as pessoas que vivem contra ela a continuação dessas mensagens se encontra no volume 318 do histórico que foi que foi que foi que foi no volume